O Taekwondo está para a Coreia do Sul, assim como o futebol está para o Brasil. Uma paixão nacional que nasceu no país asiático e ganhou mais e mais espaço ao longo do tempo. Na verdade, o primeiro grande boom sul-coreano foi o Taekwondo. Há 40 anos, os mestres da arte viajaram ao mundo para divulgar a luta. Graças àqueles esforços, existem hoje 80 milhões de praticantes ao redor do globo. Os mestres do Taekwondo desejavam uma meca do esporte e por isso criamos este centro, que chamamos de Taekwondo Won. O Taekwondo Won está localizado na cidade sul-coreana de Muju, um local destinado à preservação da arte marcial com museu e espaços de treinamento e pesquisas. O centro facilitou o aparecimento de grupos que brilham em todo o mundo. Os K-Tigers são famosos e já se apresentaram dentro e fora da Coreia cerca de 100 vezes. Acho que as performances são ótimas porque temos a oportunidade de interagir com o público. Dá para sentir como a energia do Taekwondo atrai as pessoas. A arte marcial que passou a ser olímpica em 2000, hoje não fica só na luta. O Taekwondo, como a tradução da palavra diz, acaba sendo realmente um caminho dos pés e das mãos, através da mente, para uma variedade de possibilidades. A arte marcial que passou a ser olímpica em 2000, hoje não fica só 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 em 2000, hoje não fica